Então, retomando aí, continuando o nosso estudo no Sermão do Monte, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e nós faremos a leitura e o estudo nessa manhã dos versículos 21 a 26. Mateus 5, 21 a 26. Então, abre lá, acompanhe com a gente essa leitura, acompanhe esse trecho do Sermão do Monte e eu quero convidar você, enquanto você abre a sua Bíblia, a voltar e assistir os outros vídeos também dessa mesma sequência do Sermão do Monte para que você possa ir entendendo essa construção. O Sermão do Monte foi um discurso preferido por Jesus e ele, por isso, como discurso, faz sentido no seu todo. Nós estamos aqui separando ele em partes para que didaticamente fique mais interessante, a gente possa ter um aproveitamento melhor da explicação de cada um dos seus trechos. mas é interessante a gente ir construindo essa ideia, esse pensamento. Não são pensamentos isolados, eles fazem sentido no discurso. E esse mesmo trecho que nós vamos ler, ele está completamente conectado com o trecho anterior, a partir do versículo 17 até o versículo 20, porque Jesus começa a colocar em prática aquilo que ele havia afirmado nessa porção anterior. Mas hoje nós vamos, então, fazer a leitura e estudar dos versículos 21 a 26 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, Mateus capítulo 5, 21 a 26 diz assim, Ouviste-se o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Olha só, então, esse trecho fala claramente sobre relacionamentos, mas ele fala a partir de um mandamento. A partir desse trecho aqui, tanto esse trecho do 21 ao 26, o trecho do 27 ali em diante também, ele vai suscitar mandamentos. Ele vai falar sobre algumas ordenanças que foram dadas muito antigamente e que o povo sempre ouviu e sempre seguia. E não por acaso Jesus fala, ouviste o que foi dito aos antigos. E por que ele usa o termo ouviste? Primeiro, para uma questão cultural, um contexto cultural. Eles não tinham acesso à leitura. Não era comum que todos tivessem acesso aos escritos da lei. Então, eles dependiam do ensino que era feito por oralidade, através dos escribas, dos fariseus, daqueles que eram mestres da lei, daqueles que eram autoridades dentro das sinagogas. E tinham o estudo, o preparo suficiente e o contato com os rolos da lei para estudarem. Então, eles ouviam e eles tinham que crer que aquilo que estava sendo dito fazia sentido, que aquilo que estava sendo dito era o que realmente estava sendo representado. Até se nós olharmos, não há dificuldade de a gente perceber de que essa referência ela é diretamente ligada a um texto. Então, por exemplo, quando ele fala aqui ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Abre lá êxodo 20, 13. Você vai ver escrito lá. Não matarás. O sexto mandamento. Quando Deus dá os dez mandamentos através de Moisés ali para o povo, para o seu povo. Então, no livro do êxodo, capítulo 20, versículo 13, está escrito lá, não matarás. A referência é real. Não era uma invenção mesmo daquele tempo, das pessoas, dos mestres da lei. Mas talvez a aplicação fosse equivocada. A aplicação ainda estava muito ligada com a tradição. A aplicação ainda estava muito conectada com aquilo que eles entendiam ser o certo ou aquilo que era do interesse deles que fosse o certo. É sabido que quando você tem um grupo de extrema, de muita ignorância ou de impossibilidade de adquirir conhecimento por algum impedimento, ele é facilmente controlado por aqueles que obtêm o conhecimento e o entendimento. Então, aquele que tem um pouquinho mais de possibilidades ou menos impedimentos a acessar uma educação, a acessar uma informação melhor a respeito das coisas, ele acaba tendo poder sobre aqueles que têm maior limitação no conhecimento ou no acesso ao conhecimento e acabam se tornando ignorantes a respeito de algum assunto. O problema disso é que havia, sim, uma manipulação naquele tempo por parte das autoridades judaicas. Isso não é novidade em lugar nenhum. Não é novidade no nosso tempo e não era novidade naquele tempo também. E também não foi novidade na época, por exemplo, da Reforma Protestante, onde também acontecia esse domínio religioso por conta da falta de conhecimento. Então, a gente pode observar que eles estavam sendo ensinados, mas havia uma carência grande nesse ensino. Esse ensino era limitado, porque ele era colocado a partir de uma perspectiva muito humana e não a perspectiva de que Deus estava dando sobre os mandamentos. Às vezes a gente pode olhar para os mandamentos, principalmente porque a gente se refere a eles como mandamentos, leis, normas, e tem uma sensação que há uma frieza naquilo que eles dizem. Então, letra pura, não matarás, não pode matar, quem não matar, pronto, acabou, resolvido. Ou seja, isso aplicável a qualquer outro mandamento, a gente ter essa análise, esse entendimento de que a gente só precisa entender aquilo que realmente está escrito. Mas quando você consegue acompanhar e perceber a história que Deus traça com o seu povo, nós não vemos um Deus normativo, um Deus que simplesmente estabelece regras e leis e diz, façam e pronto. Ele é um Deus que se preza até a dar explicações daquilo que está fazendo. Um Deus de profundidade e que se preocupa com a compreensão naquilo que é mais minucioso, naquilo que está por trás do que o escrito diz. As preocupações de Deus com o seu povo, com aqueles com quem eles conversam, com aqueles com quem eles comunicam ao longo da história do povo de Deus, é uma preocupação para além de simplesmente uma relação normativa. Então, Deus não é aquele Deus que dá uma norma, quer vê-la cumprida e ele tem uma questão de justiça só, uma relação legal com o seu povo. Mas ele tem uma relação paternal com o seu povo. Ele se dá o trabalho, por assim dizer, de nos explicar o que ele quer dizer. Ele se dá, então, ao trabalho de nos esmiuçar o conhecimento e de nos acessar com amor, com sentimento, com decisão, com envolvimento, com relacionamento. E Jesus traz de volta, nessa fala dele dentro do Sermão do Monte, esse aspecto que havia se perdido. O aspecto que os fariseus, que os escribas, que os mestres da lei trouxeram sobre o entendimento desses textos, ele era puramente normativo. A norma é essa e pronto. E até porque na norma você consegue exercer controle, mas na relação você tem trabalho. Você precisa desenvolver algo a mais. Você precisa se envolver muito mais. Isso gera muito mais desgaste, muito mais trabalho, mas o retorno é real. Agora, na norma, não. Você tem controle e medo. Você vai tolindo as coisas. Nós temos provado um pouco disso, sem querer polemizar, mas polemizando, quando a gente vê que decretos são feitos e a gente fica à mercê desses decretos. A norma não se envolve com o povo. A norma não se presta a explicar para o povo, a ouvir o povo. Ela simplesmente baixa e é cumprida. Mas não é assim na relação com Deus. Um Deus pessoal não faz assim. E o nosso Deus é um Deus pessoal. E ele se manifesta com pessoalidade naquilo que ele faz. Então, falando um pouco desse aspecto da lei, dos mandamentos, a gente precisa entender que mesmo lá no tempo de Moisés, no tempo que o povo saiu do Egito e recebe as tábuas com a lei gravadas nelas, que o próprio Deus grava para o povo as leis, eles não receberam um conjunto de normas frias e que eram desassociadas da realidade deles. Eles recebem um conjunto de recomendações protetivas, recomendações veementes, fortemente veementes, mas protetivas. Os nãos de Deus não são controle. Gosto muito de lembrar isso sempre. O não que Deus dá não é controle. Deus não está se sentindo menor ou se sentindo uma necessidade de autoafirmação a respeito de si mesmo para que ele precise produzir normas e afirmar a sua autoridade. A autoridade de Deus é, ela não está. A autoridade de Deus, ela se faz naturalmente porque ele é Deus, ele é a autoridade. Ele é... Todo poder e majestade pertencem a Deus. Então, ele não precisa provar a sua majestade. Ele não precisa provar para o homem que ele é Deus. O homem reconhece ou não. Isso é um problema dele se ele não reconhecer, porque Deus não deixou de ser Deus. Não deixe de ter autoridade e poder, porque o homem não reconhece essa autoridade e poder. Então, quando Deus dá os mandamentos, ele não faz isso de forma para se afirmar naquilo que ele era, mas justamente porque ele olha para o povo, reconhece a necessidade do povo e ele consegue, então, perceber o que eles precisavam. E eles precisavam de nãos. Sempre que eu falo disso, eu uso esse mesmo exemplo, porque eu acho que ele é simples, didático e direto. E me desculpe ser repetitivo, mas acho que é bom a gente lembrar. O pai e a mãe que têm um filho pequeno, vê ele com um grampo na mão, um clipe na mão, um prego na mão, o que seja, e vê ele se dirigindo com aquele prego em direção à tomada, olhando para o buraquinho da tomada ali, concentrado, focado e falando, vou colocar isso aqui dentro da tomada. Quando ele diz, não faça isso, ele exerce controle ou proteção? Proteção. O desejo de um pai e de uma mãe que repreende um filho, que vai enfiar uma peça metálica dentro de uma tomada 220 volts, não é de controle, é de proteção. O pai ali não está, o pai e a mãe, não estão ali trazendo para si um desejo de afirmação de autoridade, mas uma proteção para com seu filho. Aquilo vai feri-lo, aquilo vai machucá-lo. Então, quando Deus faz essa série de nãos e de recomendações, ou melhor, de normas mesmo, para o povo, não são normas frias, que não se relacionam com o povo, mas elas são normas protetivas, que trazem para o povo um afastamento daquilo que faria ele sofrer e desvinculá-los do seu propósito de vida. Então, quando Deus diz lá no Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, não é porque ele simplesmente não aguenta que a gente divida atenção, mas é porque ele sabe que não existe Deus real a não ser ele. É porque ele sabe que em outros lugares o que nós temos é a idolatria e uma idolatria que mata, que prejudica, que deturpa, que estraga tudo que está ao nosso redor. Enquanto quando nós podemos servi-lo, nós podemos provar de uma vida de qualidade e de abundância. Abundância de paz, abundância de tudo que pode se imaginar de bênçãos que o Senhor pode conceder. Então, é um não protetivo. E da mesma forma como ele coloca que o não matarás é um não protetivo também. É um não com proteção à vida, é um não com proteção ao coração daqueles que poderiam cometer esse tipo de ato contra a vida de alguém. Então, o não de Deus é um não protetivo. Nós não podemos enxergar Deus com a nossa mesma perspectiva. A gente não pode achar que Deus tem o mesmo coração que nós quando Ele faz as coisas. Não tem. Se eu e você temos essa necessidade de autoafirmação e a gente faz as coisas com essa vontade, às vezes, o Senhor Deus não. Ele não tem essa necessidade. Ele não está carente de reconhecimento da sua autoridade. Então, a gente vê aqui Jesus utilizando da lei. Antes da gente falar do aspecto mesmo do que Ele está tratando, é importante a gente traçar um contexto bem interessante aqui. Que é esse contexto do que é essa lei, do que significa essa relação com a lei, Jesus e a lei, o povo e a lei. O que Jesus faz aqui quando Ele mexe com o aspecto da lei é muito, muito, muito forte. A gente não pode olhar para esse texto e achar que Ele simplesmente resolveu fazer um comentário do texto bíblico ou que Ele resolveu simplesmente dar uma explicação a respeito do que o texto dizia para o povo naquela época, uma simples atualização de informação, como se a informação fosse nova. Mas Ele faz uma recolocação, Ele traz ao princípio verdadeiro aquilo que deveria ser desde o começo. Então, o que acontece aqui é muito forte para o povo, porque a lei tinha um valor muito grande dentro do contexto judaico. Os judeus se relacionavam com a lei com uma reverência muito grande. É sabido, então, que esse povo guardava com muito, muito rigor, com muita dedicação, com muita diligência, disciplina, preservava os escritos e os ensinos. Nós aprendemos lá no seminário que quando os copistas, aqueles que, então, transcreviam e reescreviam a lei para poder ter cópias daquilo que que estava escrito pela lei, por Moisés, enfim, na lei, pelos profetas, eles tinham uma atenção muito grande e faziam isso com uma atenção muito grande, com um capricho, uma dedicação muito forte. Inclusive, quando, por exemplo, eles tinham escrever o nome de Deus, eles paravam, trocavam a sua pena, se lavavam, faziam todo um rito de purificação, porque eles entendiam que era um nome santo e via e fazia aquela cópia ali com tranquilidade, com lentidão, e se dali duas palavras o nome de Deus aparecesse de novo, eles vinham, se limpavam, trocavam a pena e começavam a escrever novamente a partir do nome de Deus. Então, ele era um processo lento, de muita atenção, porque existia uma reverência muito grande. Ninguém queria trazer para si a responsabilidade de ter alterado a lei. Ninguém queria carregar nas suas costas a responsabilidade de ter mexido na lei, porque a lei era algo extremamente importante. Era algo imutável, e inquestionável. Não havia um judeu que não soubesse que a lei devia ser extremamente respeitada. Uma das práticas que mostrava isso é que quando os judeus entravam na sinagoga aos sábados para ouvir a leitura da lei pela autoridade ali dentro da sinagoga, antes mesmo disso acontecer, quando eles se assentavam então ali para estudar da palavra, o rolo que seria lido ele passava de mão em mão por todas as pessoas e elas podiam fazer algum tipo de reverência, ser algum tipo de sinal de respeito pela lei. Então ela passava de mão em mão. Esse era um apego extremo que eles tinham com a lei e até talvez às vezes mesmo perigoso, porque eles podiam acabar reverenciando o papel, o objeto, as letras e não o conteúdo. E não o Deus que fala através da palavra que é quem deve ser reverenciado. Mas enfim, eles exerciam esse respeito, ainda que houvesse um desejo real de fazer isso, de reverenciar a lei pelo que ela trazia de ensino, pelo entendimento do que ela trazia de transformação, o fato é que eles tinham isso em altíssima conta. A lei não podia ser desprezada. Questionar a lei então era algo assim absurdo, demais, e era sabido de todos. Aquele que questiona a autoridade da lei, a sua verdade, e não reconhece ela como palavra do Senhor, era passivo então de condenação da sua alma. Já havia condenado para si a sua alma, porque tinha tomado um caminho, um rumo que era para a condenação total. Não reconhecer que a lei vinha das mãos do Senhor, que a lei era a palavra de Deus para o seu povo. E isso é verdade, permanece sendo verdade até hoje. A palavra do Senhor é essa aqui, a Bíblia é a palavra do Senhor, ela não simplesmente contém, mas ela é a palavra do Senhor que fala conosco, nós devemos ter apreço, apego, amor pelos mandamentos do Senhor, porque é por aqui que o Senhor fala com o seu povo, é através desses mandamentos, desses escritos que o Senhor diz quais são os seus planos e propósitos para as nossas vidas. Então nós devemos sim ter um apego, um apreço, um desespero, por assim dizer, pelo conhecimento da lei. Nós devemos ansiar pela lei. Mas o apego deles então era extremamente grande. E nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum mestre da lei, nenhuma autoridade no meio do povo judeu que tinha um conhecimento ousava falar algo para além daquilo que estava escrito na lei. E talvez por isso até que eles tinham também algumas explicações muito simplistas a respeito da lei. Mas eles não ousavam. E se eles ousassem a fazer isso, eles faziam isso com apoio de mestres do passado. Então eles faziam toda uma construção citando algum outro mestre que já tinha falecido, vivido há muito tempo, conhecido do povo e que disse alguma coisa quando eles iam trazer algum elemento parecido com algo novo. Eles não ousavam inovar. É irônico porque ao mesmo tempo eles criam um livro de tradições, um paralelo com a Bíblia como se carecesse de explicações maiores no sentido de que não só explicações mas novas leis que acompanhavam a lei bíblica. Então você vê algumas leis que elas não estão expressas na Bíblia mas que são práticas dos judeus. Um exemplo disso por exemplo são as jornadas de sábado. A lei fala, a palavra de Deus fala, guardem o sábado, guardem o dia do descanso, o dia para santificar, nesse dia vocês não vão trabalhar. A tradição, o livro de tradições dizia, existe um número de passos que pode ser dado, existe trabalhos que podem ou não podem ser feitos, o que pode ser executado em emergência e o que não pode. Então algumas coisas eram trazidas, eles extrapolavam a lei, eles desenvolviam ali o ensino da lei para poder ter a sua prática diária. E eles ficaram muito mais apegados a essas tradições e Jesus então vai fazer um retorno. Então o que Jesus faz traz um impacto muito grande no coração deles para poder ter feito isso. Mas a gente não vê um processo de indignação aqui. A gente não vê um processo de afastamento, mas de olhar mesmo e dizer como que ele fala todas essas coisas. O fim do Sermão do Monte, o texto, desculpe, Mateus fala isso para nós, que Jesus falava as suas palavras com tamanha autoridade, diferente da autoridade dos escribas, diferente da autoridade que tinham com aqueles outros. Ele falava com outro tipo de coragem, com outro tipo de força e poder na sua fala. E isso traz para a gente um aspecto interessante porque Jesus não parte do princípio de que ele tinha que obrigar a sua autoridade ou que ele tinha que conquistar a sua autoridade. Ela é evidenciada, ela é demonstrada, ela é reconhecida a partir dos seus próprios ensinos. Ele ensina com tamanha autoridade que mesmo quando ele faz algo que desafiava toda uma prática cultural, ela se torna inquestionável e até mesmo impressionante. Jesus questiona a lei. Mas aí Jesus está questionando aqui a existência da lei, o uso da lei, a validade da lei, se ela serve ou se ela não serve mais. E aí eu me obrigo a voltar um pouquinho aqui no versículo 17 do capítulo 5 que Jesus diz assim, não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Então ele vem para cumprir a lei. O que Jesus vai fazer agora é dizer assim, esse é o real significado da lei, muito mais profundo do que talvez você tenha ouvido até aqui, mas extremamente importante. E ele não só faz isso com autoridade no conteúdo do seu ensino, mas até no estilo, na forma do seu ensino. A forma como ele desenvolve esse discurso, falando aqui dos mandamentos, é muito parecida com o método que os rabinos utilizavam nas sinagogas, os mestres utilizavam nas sinagogas para dar as suas explicações. Então as pessoas se identificam com o estilo e percebem que ele tem um domínio do estilo mesmo, do discurso para poder falar sobre isso. Então eles veem em Jesus não alguém ignorante, não um palpiteiro, não alguém que simplesmente acordou, pensou e regurgitou algumas palavras sobre as pessoas, mas alguém que tinha profundidade, conhecimento e por isso autoridade sobre a lei. E ele fala com grande autoridade, com grande autoridade, com grande importância. Então Jesus começa a mostrar aqui uma ressignificação dos mandamentos. Se o mandamento diz isso e vocês faziam isso, eu digo mais, a profundidade desse mandamento é maior. O princípio que está por trás e que rege esse mandamento é maior do que o que foi apresentado para vocês até hoje e eu não posso deixar de falar sobre isso. é como se Jesus então estivesse dizendo isso. E ele começa a mostrar para nós que os pensamentos são tão importantes quanto os fatos. Os pensamentos são tão importantes quanto os fatos. E que o pecado continua sendo pecado ainda que ele tenha se feito só na nossa mente e não tenha se tornado uma atitude, uma ação. Porque o Senhor vê para além daquilo que aparece, ou melhor, da aparência. Então, melhor do que não pecar, do que não cometer um ato de pecado é não desejar pecar. É não desejar cometer o pecado. É não ter a vontade de pecar. Não é simplesmente refrear o desejo que veio, mas é não desejar. É conseguir chegar a tal ponto que você se relaciona com aquilo que te testa, que te prova, que não te testa mais, não te prova mais, porque você conseguiu superar aquilo que poderia ser ofensivo e te despertar a ira, aquilo que poderia ser provocativo e que traz para você um anseio próprio de justiça, mas você superar esse sentimento a ponto de não sentir o desejo de pecar. E isso é muito profundo, muito forte. E ele mostra para a gente, então, a partir disso, que os nossos pecados, o julgamento que nós vamos receber da parte de Deus, ele não vem sobre as nossas atitudes. Aquela ideia do telão que vai passar a sua vida, esquece isso. O apego não está aos atos, mas ao coração. Então, se fosse para passar um telão com alguma coisa, seria com os seus pensamentos, que às vezes são muito mais numerosos do que os seus atos. Os meus pensamentos, que são muito mais numerosos do que os meus atos de pecado. Então, a gente às vezes peca pelo pensamento, não chega a trazer isso como uma atitude, mas a gente se sente aliviado por não ter feito. E que bom, devemos nos sentir aliviados por não ter feito, mas não nos sentirmos menos culpados por não termos pecado, porque nós pecamos do mesmo jeito. E aí, precisamos pedir perdão pelos nossos pensamentos também. Precisamos nos resolver diante do nosso Deus e muitas vezes diante do nosso irmão por causa do pensamento que nós nutrimos por eles ou pelo pecado, seja ele contra o corpo, seja ele contra o próximo. nós precisamos, então, observar isso, porque é isso que Jesus está trazendo, Jesus está dizendo, cuidado, vocês acham que estão fazendo tudo certo, acham que são justos e tem obras de justiça e perfeita, mas as aparências não enganam a Deus. Deus está, ele é capaz e está preocupado com o coração e ele consegue ver aquilo que está dentro do seu coração, então não adianta você ser simpático com o seu irmão se você carrega um ódio contra ele. não adianta você sorrir para todos se você é dominado pela ira. E é justamente nesse assunto que ele começa, sobre o não matarás, ele vai falar do nosso relacionamento direto com o nosso irmão, na nossa construção de relacionamento. Esse entendimento de que o pensamento deve ser uma preocupação nossa em relação ao pecado e não simplesmente as nossas atitudes, quebra todo o nosso orgulho. tem gente que traz para si que se arvora por assim dizer como alguém muito justo, muito bom, muito correto, não tem ninguém igual porque eu faço tudo direito, eu me aplico em ser uma pessoa correta, mas o coração continua corroído pela maldade. E olha só, se nós formos sinceros, honestos, nós vamos perceber que a gente consegue lidar com as atitudes, a gente consegue se refrear, a gente consegue se conter, a gente consegue fechar a boca, respirar, contar até 3, até 20, até 10, até mil, a gente consegue se conter, manter a compostura, principalmente se você está em um momento de grande exposição, você consegue se manter, manter a compostura, e aí você consegue se segurar e não cometer uma atitude, mas por dentro, ah, por dentro, como é difícil se conter. Quem já não trucidou alguém aí no pensamento, xingou, maldizeu, quem já não fez tantas coisas contra o outro dentro da sua própria mente, dentro da sua cabeça. Refrear os pensamentos é muito mais difícil, até porque nós temos muitos processos automáticos de pensamento, mas esses processos automáticos são fruto de crenças, de verdades que nós construímos dentro do nosso coração que vão dizer para nós que é permitido para nós pensar esse tipo de coisa, não fazendo está ótimo, ter vontade de matar não tem problema, não matando está ótimo, é essa a ideia que a gente carrega, ter vontade de socar não tem problema, o negócio é não fechar o punho e partir para cima, mas se você tiver vontade, tudo bem, se contenta, está ótimo, para nós tudo bem, para nós parece que isso já resolve, mas Jesus traz uma outra sensação, e aí ele lembra a cada um de nós que não existe um que escape nesse critério, não existe ninguém que seja justo e bom o suficiente, não adianta a gente não roubar se o nosso coração é invejoso, não adianta a gente não mentir se a gente continua produzindo engano dentro da nossa mente, então, nós temos que tomar cuidado com a forma como nós construímos também o nosso pensamento, porque ele também traz para nós atos de injustiça, de pecado, obras da carne, coisas que não condizem com aquilo que o Senhor faz, com o que o Senhor diz, melhor dizendo, nosso irmão Cleber está aqui dizendo, é certo pensarmos que Jesus mudou o paradigma Deus, lei e pecado para Deus, relacionamento e graça? Sim, mas com ressalvas, temos que cuidar muito, porque pode dar a sensação na relação, se nós tiramos a relação Deus, lei e pecado para Deus, relacionamento e graça, de que o pecado não existe mais, por que eu bato nisso? Não, porque a palavra não fale que essa relação se refez com relacionamento e graça, Paulo vai falar disso, nós não vivemos mais debaixo da lei, mais debaixo daquilo que a graça nos propõe, verdade, mas o pecado ainda nos assola, então nós não podemos trazer para dentro do nosso coração uma arrogância ou uma falsa certeza de que por causa da graça eu estou isento do pecado e se eu pecar, tudo bem, já ouvi muito isso, já ouvi gente dizendo, não tem problema eu viver no pecado ou fazer isso que é pecado, porque tem espaço na graça para mim, a graça de Deus me compreende, verdade e mentira, a graça de Deus atinge sim a qualquer pecado, não tem nada que a graça de Deus não possa alcançar para perdoar, mas isso não dá para nós uma sensação de que a gente está tranquilo em relação ao pecado, nós não devemos vigiar contra o pecado, porque senão Jesus não traria até mesmo esse aprofundamento, então sim, existe uma nova relação, que é Deus, relacionamento e graça, Deus se propõe a nos relacionar conosco pela graça e não pela lei, é a diferença do pacto das obras e pacto da graça, não vou me deter aqui em explicar o pacto das obras e o pacto da graça, porque isso dá uma aula toda, mas é justamente essa relação, nós deixamos estar submetidos ao pacto das obras, onde nós tínhamos que cumprir a lei, coisa que nós não conseguimos fazer, mas nós somos recebidos na presença de Deus e o nosso relacionamento se dá com ele pela graça, pela obra redentora de Cristo Jesus, então não são os nossos atos que nos fazem salvos, que nos permitem ser salvos, que nos aproximam de Deus, mas o ato de Cristo Jesus e só, o mérito de Cristo, não os méritos nossos, nós não temos mérito algum, então nós não estamos mais debaixo daquilo que a lei exige, porque nós não somos capazes de cumpri-lo, nós teríamos condenado à morte certamente, mas a graça supre tudo aquilo que nós não conseguimos alcançar, mas isso nos faz, nos desperta, um relacionamento com a lei de maneira saudável, não como um jugo, mas como uma proteção, entendemos que o Senhor nos protege nos dando a lei e obedecemos por amor, não por culpa, medo, desespero, medo da condenação, mas por amor e obediência e resposta de obediência, então sim, estabelecemos com Deus uma relação pela graça, não mais pela lei e pelo aquilo que o pecado trouxe, o presbítero Emanuel disse para nós aqui, o pecado não começa no pensamento, não, ele é anterior até a compreensão, eis que é decorrente da natureza depravada do homem natural, verdade, verdade presbítero Emanuel, falando de pecado, se nós pensamos até da perspectiva do pecado original, nascemos em pecado e acabou, mesmo quando a gente não é capaz de pensar, porque senão nós vamos falar de pessoas que tem algum tipo de deficiência mental, de atraso, enfim, do desenvolvimento cerebral, que essas pessoas não chegam a pensar e pecar, não é verdade? Então, a gente não pode chegar nesse ponto, mas os pecados pontuais, o pecado deliberado, ele é movido pelo pensamento, nós construímos esse pensamento, então é importante a gente fazer essa divisão sim, mas de qualquer forma, mesmo que você consiga dominar o seu pensamento, o pecado tomou conta da sua essência, da sua construção, deturpou aquilo que Deus fez, e só o próprio Cristo é que pode restaurar todas as coisas, muito obrigado por lembrar disso, o pecado é decorrente da natureza depravada, do homem natural, muito bem lembrado, isso mesmo, Sarai, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a graça nos leva a um caminho de transformação, de obediência, e não de permissividade, como tem muitas pessoas pregando por aí, que a gente pode ser permissivo, que a gente pode fazer, não existe mais pecado para o cristão, mentira, mentira de Satanás no meio da igreja, não é verdade, a irmã Lucilene diz, a graça de Deus nos alcança para que sejamos santos, ou seja, separados, para tentar viver uma vida em santidade, para sermos sal e luz da terra, justamente, e o próprio texto aí que vem, vem, nós vemos estudando, fala sobre essa questão de sermos sal e luz, né, irmã Lucilene, exatamente isso, nós somos chamados para nos separarmos do pecado, a graça sobre nós nos constrange a vivermos apartados, santo significa separado, reservado, longe do pecado, afastado do pecado, não é mais a nossa referência à vida de pecado, porque nós não somos mais escravos dessa vida, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Muito bom, que bom ter a participação dos irmãos, eu fico feliz, é, é, fico feliz de ter a participação de vocês aqui, né, o William falou com a gente, William, um abraço para você, que bom que você está acompanhando a gente aí mesmo no hospital, falando que no pensamento fica complicado, né, complicado mesmo dominar o pensamento, por isso que ele não é um esforço humano, é obra da graça de Deus pelo Espírito que habita em nós, se a gente não buscar a presença do Espírito, não alimentar o nosso Espírito, não buscarmos a presença de Deus, não cultivarmos o relacionamento com Deus, nós não vamos conseguir alcançar esse, esse, esse lugar, né, esse parâmetro de dominarmos o pensamento, de revermos a forma de pensar, e isso a gente precisa rever. Vamos para o texto, né, nós já estamos avançando aí no nosso horário, a gente ainda nem foi no texto, só fizemos as construções prévias aí para falar sobre o texto, mas vamos para o texto. Então ele começa dizendo assim, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento, novidade? Nenhuma, todo mundo já sabia ali em volta, mas aí ele diz, eu, porém, eu, Jesus, autoridade sobre a lei, a palavra encarnada, o Filho de Deus, te digo outra coisa, que todo aquele que sem motivo, ou com motivo, ou enfim, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Percebe como vai aumentando gradativamente o castigo? Quem se irar, julgamento. Quem insultar, julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo, julgamento, condenação ao inferno. Ele vai fazendo um aumento, e parece que ele vai simplificando. Primeiro, irar-se, perder o controle, partir para cima, chegar a vias de fato ou não, mas você perder o controle totalmente em relação ao seu irmão, tribunal. Julgamento, desculpe. Você vai ser julgado por isso. Agora ele fala, mas um insulto. Um insulto pode ser uma coisa mais leve, passar despercebida, ser uma ironia disfarçada, um insulto disfarçado de ironia. Mas aí já ficou mais sério o julgamento. Tribunal. E aí, de repente, ele fala assim, mas aquele que te chamar de tolo. Aí você fala, não, não é possível. Se eu falar, você é um bobão. Eu vou para o inferno por causa disso? Daí parece que perde as proporções. E a ideia aqui não é literal. É justamente esse tipo de discurso que os rabinos usavam e que Jesus domina muito bem e fala muito bem sobre, que é essa construção gradativa de castigo e uma simplificação até mesmo do elemento que gera o castigo. O que ele quer deixar claro aqui é que há um julgamento, sim, real, e maior do que o julgamento dos homens, é o julgamento de Deus, por mais simples que seja, porque se trata daquilo que está regendo o seu coração. E é com isso que Deus se preocupa. Então, não é necessariamente, ele não está se apegando aqui ao significado literal, né? Você vai sofrer um processo porque cometeu um insulto. Pode sofrer, sim, mas pode ser que não também. E ainda assim você vai ser julgado e pode ser condenado ao inferno. Simplesmente porque você não tinha a capacidade de respeitar o seu irmão. Então, veja o que Deus diz. É o que Jesus diz aqui através da sua palavra. Se matar é complicado, é possível matar de outras formas. Com uma simples palavra. Porque a gente mata as pessoas no nosso coração de diversas formas. Com desprezo, com insulto, com indiferença, e com agressões mesmo diretas, né? A gente pode fazer isso contra a vida do nosso irmão de diversas formas. E não simplesmente quando você tira a vida dele, de fato. A gente precisa adquirir essa profundidade naquilo que Deus diz porque Deus não está preocupado com um monte de gente se comportando certinho. Ele está preocupado com pessoas que têm o coração centrado na palavra da verdade. Centrado no evangelho transformador. Centrado na vida e na verdadeira vida que Jesus pode conceder para nós e o evangelho nos ensina. Ele não está preocupado, então, que a igreja dele se comporte exatamente de maneira tal, mas que ela saiba, seja, viva, tenha dentro de si uma vida transformada que automaticamente extrapola para os seus atos. Às vezes a gente fica tratando os nossos atos e não trata o coração. E Jesus é justamente isso que Jesus quer combater. Não seja uma pessoa visualmente boa. Tenha um coração transformado. Automaticamente os seus atos serão transformados. A gente só faz aquilo que a gente acredita, a gente só investe tempo, gasta energia naquilo que a gente acredita. Ah, mas eu não gosto de ser uma pessoa nervosa, eu não gosto de ser uma pessoa descontrolada, mas você acredita dentro de você que você pode ser e você se dá o direito de ser. Eu comecei a perceber isso no meu comportamento, por exemplo, quando eu via que eu conseguia me segurar quando eu estava em público, mas em casa, com a minha irmã, com o meu irmão e até mesmo com os meus pais, eu facilmente perdi o controle e eu me sentia no direito de com ele ser ríspido, ser grosseiro, ser duro. E aí eu falei, mas se eu consigo me segurar fora de casa, por que eu não consigo me segurar dentro de casa? Porque eu me dou o direito de fazer isso lá. Então existe um pensamento arraigado no meu coração de que eu tenho esse direito contra eles, contra os outros não. Por quê? Porque existe um outro pensamento que diz para mim que eu tenho que ter uma boa aparência diante dos outros. Então veja como uma coisa corrompe a outra e vai puxando um abismo chamando outro abismo, e a gente vai criando mentiras dentro do nosso coração que vão regendo o nosso coração. Eu não tinha dificuldade de me controlar, porque se eu me controlasse, se eu conseguia me controlar fora, é porque eu conseguia me controlar em qualquer instante. Se alguém me insultasse fora de casa e eu mantinha compostura, mantinha calma, é porque eu poderia fazer isso também dentro de casa, mas eu optava por não fazer. Ainda que eu me sentisse extremamente irado em algum momento e isso parecia um grande descontrole, mas o descontrole só vinha, só se permitia dentro do meu coração porque eu cultivei um pensamento dentro de mim de que isso estava lá arraigado, ainda que não fosse um processo totalmente consciente. Então o que eu preciso fazer? Lembrar que eu não tenho direito de mirar contra nenhum deles, nem os de fora, nem os de dentro de casa, em nenhum desses aspectos. E é justamente isso que Jesus está falando. Existem, dentro da língua grega, existem pelo menos dois termos que falam sobre ira. Um deles se chama Zumos, título de curiosidade, e significa literalmente um fogo que é produzido pela palha seca. Então se você já pôs fogo em palha, você sabe que o fogo pega assim, rapidão, faz uma chama grande, mas não dura nada. E era justamente essa a ideia. Aquela ira que vem e se acende no instante e logo se apaga, logo se vai. Aquela revolta produzida por alguma situação que traz indignação. Uma ira que se inflama repentinamente, mas que prontamente também se extingue e se vai. Mas Jesus não usa esse termo aqui. O termo que ele usa é um outro termo grego que também serve para falar de ira, que é orgué. Essa palavrinha se trata de uma ira cultivada por longos períodos. Aquela ira que domina o seu coração, uma ira crônica, instalada, que tem casa, que tem apartamentos dentro da sua vida, que consegue então se estabelecer, tem casa de campo, casa de praia. É aquela ira que mora na sua vida. Aquela ira contínua daquela pessoa que está sempre descontrolada, sempre irritada, sempre conturbada com alguma coisa. Ou se não com tudo, mas pelo menos tem um caso com aquela pessoa, com aquela situação ali específica que ele não consegue se conter, ele fica incomodado, ela está sempre, essa pessoa está sempre incomodada em relação ao outro, não pode ouvir falar do nome da pessoa que aquela ira toma conta do seu coração. Ele fala, não, dessa pessoa eu não quero falar, não quero saber, não quero ouvir nada. Aquela ira que está ali, sempre circulante, latente dentro do coração. E é aquele de quem odeia, continua odiando e não quer nem que diminua. Quer continuar alimentando essa ira, essa raiva. Mas a palavra de Deus fala para nós que a ira não produz justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20, fala isso para nós. A ira não produz justiça de Deus. Nós devemos nos afastar da ira. Colossenses, capítulo 3, versículo 8, Colossenses 3, 8, diz que nós devemos nos despojar de uma série de coisas, inclusive da ira. Nós devemos nos desfazer, despojar é se livrar, é se desfazer, é tirar aquela vestimenta e deixar aquilo de lado. nós não devemos nos revestir da ira, mas nos despojarmos da ira. Não deve ser algo que pertence ao nosso dia a dia, ao nosso coração. E eles sabiam que ofender o irmão na cultura judaica era algo colocado em pé de igualdade com o adultério, por exemplo, com o escândalo que o adultério produzia. Não era algo normal. A gente ainda se sente no direito de falar alguma ofensa para o outro na nossa cultura, mas naquela cultura não era. E Jesus queria lembrar isso deles, que isso não vinha de qualquer lugar, mas do próprio princípio de Deus. Não era uma lei dos homens, mas era a lei do Senhor. Não devemos, então, nos dar o luxo de insultar o nosso irmão, de nos irarmos contra ele, de levantarmos, acendermos a ira do nosso coração contra o nosso irmão. Nós não temos esse direito. Nós devemos ser dominados pelo Espírito Santo a produzir frutos do Espírito e não frutos da carne que a ira, com certeza, é um deles. E aí ele continua dizendo, então, se vocês se acenderem em ira contra o seu irmão, você vai ser julgado por isso, vai ser considerado nos seus atos o fato de você não ter o controle sobre as suas atitudes a ponto de se irar contra o seu irmão. E mais, quem proferir um insulto, insultar o seu irmão, também é passivo de julgamento, de olhar. Você não tem o direito de insultar. Esse insulto, ele pressupõe desprezo, ele pressupõe superioridade, arrogância. Se você se vê no direito de insultar alguém, de provocar alguém, é porque você se sente melhor do que ele. Então, olhe para o seu coração antes de achar que alguém pode ser insultado. Existe um dito judaico de que um rabino encontrou um rapaz andando pelo caminho, ele andava no seu caminho e ele era muito certo de si, esse rabino, embora fosse um rabino, um mestre, ele era muito certo de si, tinha muita certeza dos seus conhecimentos, da sua grandeza, da sua inteligência e ele se enxergava belo por dentro e por fora. E ele cruza com alguém na estrada que o saúda, o cumprimenta. E a resposta dele não é ao cumprimento, ele diz assim, mas você é muito feio, que criatura sinistra é você, que que pessoa estranha sai de perto de mim, você é estranho. E a resposta que essa pessoa dá para ele no caminho é, então você vá e reclame com o Criador, porque foi ele que me fez. O castigo, esse dito era justamente para dizer que ao insultar o irmão, você insulta o próprio Deus, porque foi ele quem o fez. Ao se incomodar com a existência do irmão, você ofende o próprio Deus. porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, ainda que haja o pecado, ainda que haja coisas que possam deturpar o caráter de outro, eu não estou em posição, você não está em posição de julgá-lo, de se irar contra ele e muito menos de insultá-lo, provocá-lo, despertar-lhe a ira. Se a ira é ruim dentro de nós, então não sejamos nós agentes de ira na vida dos outros, porque o insulto provoca a ira. E nós podemos matar pessoas através também do nosso insulto. E o que eu quero dizer com matar aqui é matar aos poucos, é tirar-lhe a vida enquanto ele permanece vivo, é tirar-lhe o vigor de vida, a alegria de viver enquanto ele ainda permanece vivo. E aí ele diz que alguém chamar alguém de tolo, a palavra aqui, algumas versões podem aparecer, a palavra haka. Essa palavra significa tolo, estúpido, alguém vazio dentro da sua cabeça. Até um comentarista usa o termo, um termo duro, ele diz um idiota sem miolos, um imprestável e nulo. Então, essa palavra era ofensiva, embora ela seja traduzida aqui como tolo, às vezes como nécio, era mais do que chamava de bobão, mas ainda assim era uma ofensa, não era, vamos dizer assim, um palavrão, não era uma ofensa, uma palavra de baixo calão, mas era uma ofensa, era uma ofensa, era chamar de tolo, desmiolado, você é desmiolado, você é um burro, talvez nos nossos dias seria isso né, ofensivo, ofensivo, nós não temos direito também de desprezar o outro, seja moralmente, intelectualmente, emocionalmente, não está para nós, nós podemos matar alguém por isso. O pecado dessa ira que a gente pode cultivar no coração é terrível, mas o do desprezo é ainda maior, desprezar o outro, olhar para o outro com um ar superior é não se perceber diante da face de Deus, é não lembrar que todos nós somos culpados, não temos pureza no nosso coração de forma alguma. E aí ele fala assim, ele fala que todo o que faz essas coisas é sujeito ao inferno de fogo. Tem algo bem curioso aqui, o inferno de fogo, que é, esse termo inferno de fogo diz respeito a um lugar específico. Ele pode dizer sim, significar o próprio inferno à condenação, mas ele se torna esse sinônimo por causa de uma história. esse lugar era uma referência ao Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde o rei Acás, você vai lá para a crônica, você vai achar essa história aí, ficava no sudoeste de Jerusalém e era onde o rei Acás tinha introduzido um culto a Moloque, um deus pagão. Moloque era um deus pagão e a prática cúltica ao deus Moloque incluía sacrifícios de crianças vivas em fogo num altar. então se você abrir lá em 2ª Crônicas capítulo 28 versículo 3 você vai ver esse tipo de ritual acontecendo. 2ª Crônicas 28 3 As crianças sendo queimadas vivas e oferecidas como sacrifício a esse deus pagão Moloque e era feito justamente nesse vale o Vale de Inom esses sacrifícios eram feitos ao deus Moloque. Mais adiante o rei Josias ele elimina esse tipo de culto e ordena que aquele lugar se torne maldito e lá no 2º Livro dos Reis capítulo 23 versículo 10 diz assim Também profanou a Tophete que está no vale dos filhos de Inom para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então ele toma aquele lugar como um lugar maldito aquele lugar é um lugar de rejeição um lugar de dor um lugar de idolatria e aquele lugar vira símbolo disso de rejeição onde as crianças foram queimadas no fogo aquilo não deveria acontecer jamais aquilo era uma profanação do relacionamento com Deus e também uma destruição do próprio povo em consequência disso ninguém queria morar naquele lugar aquele lugar não se tornou interessante para habitar ele estava muito mal associado se tornou um lugar realmente maldito e o que ele se converteu? Um depósito de lixo de Jerusalém então a cidade de Jerusalém levava o seu lixo para esse lugar o Vale de Inom se tornou um lugar então de rejeitos de lixo de sujeira de imundícia de morte tudo estava associado e disse também que existe um tipo de verme que nascia nesse lugar que era muito difícil de eliminar de matar então esse lugar se tornou um lugar totalmente abominável com um aspecto asqueroso nojento mesmo que remetia à morte à destruição a lixo a refugio nada de bom vinha dali e ali virou também um incinerador público então continuava se queimando o lixo ali aquela fumaça constante espessa nojenta mal cheirosa era um lugar muito odioso mesmo um lugar ruim de rejeição e tudo isso ficou associado então quando se falava de inferno era fácil associar com o Vale de Inom porque se lembrava da referência a um serviço pagão a um deus pagão com morte de crianças vivas queimadas no fogo e depois de lixo sendo queimado produzindo mau cheiro vermes difíceis de serem mortos de serem combatidos um lugar mesmo de condenação e sofrimento e coisas horríveis né e a gente então precisa perceber que a condenação é séria pessoas que insultam as outras que desprezam as outras que falam mal das outras que levantam testemunho falso com as outras insultando elas dessa forma também são destinadas ao inferno o que espera elas é a condenação e não simplesmente o julgamento humano mas o julgamento divino que é muito mais sério né o julgamento de Deus Deus diz esse não não tem parte comigo vai para o inferno vai queimar no inferno vai para o lugar de desprezo de nojeira de dor de sujeira né cuidado com a fofoca esse aqui é um ponto interessante né cuidado com a fofoca a fofoca é um tipo de insulto ela só é produzida pelo desprezo que você tem pelo outro de não preservá-lo se você se sente no direito de colocar a vida do outro em exposição se você não sabe direito uma informação se você não conhece uma história e se ela não lhe diz respeito se você está só curioso se coçando com o comichão da fofoca guarda o seu coração no Senhor não peque não peque por insultar o outro por falar do outro aquilo que você não sabe cuidado com a sua língua refreia a sua língua a fofoca ela é destrutiva totalmente destrutiva e nós não temos essa autorização na palavra do Senhor nem sequer de pensar contra o nosso irmão que dirá falar mal dele para alguém ou falar sobre a vida dele para alguém então muito cuidado muito cuidado ai não estou compartilhando para orar então ora só não compartilha não só ora só ora pode orar você sua oração é eficaz se você é justo muito pode pela sua eficaz ser a oração do justo então se você for justo Deus vai ouvir a sua oração fervorosa cheia de fé e sem ser maldizente contra o seu irmão para a gente ir fechando aqui encerrando nessa segunda porção ele traz uma outra situação ele fala assim se pois vocês trouxerem ao altar a sua oferta e chegando ali vocês lembrarem que o seu irmão tem algo contra vocês para no que você está fazendo volta se reconcilia com o seu irmão e ai vem trazer a sua oferta no altar antes que ele leve você para o tribunal isso vira uma grande discussão e um grande motivo de vergonha então ele continua aqui incitando esse cuidado no relacionamento faz parte da mesma fala diante de tudo isso que você não tem o direito de insultar desprezar o seu irmão maltratá-lo você também precisa acertar as suas pendências com o seu irmão e ai ele incita a humildade a pedir perdão pedir perdão é honroso mas também é um exercício profundo de humildade é reconhecimento das suas falhas e eu sempre acho muito curioso porque ele fala assim se alguma coisa o irmão tem alguma coisa contra ti olha só que interessante porque ele não está dizendo aqui se você está com o coração amargurado contra o seu irmão mas se você sabe que ele tem alguma coisa contra você você tem o dever da reparação da reconciliação e da reparação esses são conceitos muito importantes dentro dos relacionamentos cristãos dentro da vida de todo cristão mais do que se reconciliar nós precisamos reparar o dano as vezes a gente diz assim não eu já perdoei para mim essa situação está vencida e eu acredito que isso possa ser verdade mas então você tem o dever de reparar o dano mas não fui eu que fiz foi fulano que veio falar um negócio para mim um desaforo eu fiquei quieto em silêncio me ofendi me entristeci mas hoje eu já perdoei já superei e estou indo adiante quer ir adiante de verdade vai lá e repara a sua vida porque ele não disse se você fez algo se você está chateado ele disse você sabe que seu irmão tem algo contra você seja você o promotor da paz seja você o promotor da reconciliação seja você o canal de reajuste porque enquanto o corpo de Deus estiver desalinhado o corpo de Cristo estiver desalinhado a igreja regride a igreja sofre a igreja padece a igreja não se desenvolve como deveria por conta da da desavença da desestrutura do desencaixe é um dedo destroncado no pé a gente nem não vai andar direito a gente vai andar mancando o corpo de Cristo sempre traz pra gente essa referência quando alguma parte do corpo se machuca o corpo todo sofre então se tem um irmão se você realmente o perdoou e o amor do Senhor alcançou o seu coração de tal forma que você exerceu o perdão mas você sabe que ele continua incomodado com a situação tome a iniciativa vai falar com ele e repare o erro que pode ter sido acontecido porque pode ser que você tenha ofendido ele sem você saber e pode ser que você não tenha ofendido ele mas você vai inspirar o perdão nele você vai ser agente de transformação na vida dele não por arrogância mas por amor não porque você se sente superior e no direito de dar lição de moral a ninguém mas porque você não consegue ver o corpo de Cristo desajustado isso é muito caro pra você porque o amor de Deus reina no seu coração e você está disposto a pedir perdão e a perdoar a assumir o dano assumir o dano quando a gente pede perdão a gente assume o dano daquela relação daquele acontecimento então perdoe perdoe exerça o perdão tome a iniciativa do perdão peça pro Senhor trabalhar o seu coração sabe por quê? porque senão você vai continuar a pessoa vai continuar cultivando algo contra você e isso vai desajustar o bom funcionamento das coisas reconheça suas falhas tenha um coração humilde não se importe de perder nesse sentido a gente acha que é perda a gente acha que é humilhação mas se a gente acha que é humilhação é porque a gente acha que é alguma coisa nós não somos nada nada mesmo nós somos carentes também da glória de Deus então reconcilie e repare e aí ele fala assim se você vai trazer a sua oferta para no meio do caminho se você sabe que está acontecendo isso porque não faz sentido trazer ofertas contínuas ao Senhor se o corpo está desalinhado o louvor a adoração pública ela é um movimento do corpo de Cristo da igreja eu não posso pensar que eu simplesmente cultuo ao Senhor na minha individualidade e não faço parte de um povo eu estou inserido num povo o Senhor manifesta pelo seu Espírito através de um povo se esse povo vive com raiva vive brigando vive em dissensão em problemas em dificuldades em fofocas em insultos então não existe adoração verdadeira a oferta o aroma da oferta não passa do teto não chega as narinas do Senhor não agrada ao Senhor então deixa a sua oferta reconcilie-se com o seu irmão e venha prestar culto ao Senhor de verdade e não para desencargo de consciência não para você se sentir melhor o outro que toque a sua vida e se resolva seja você um promotor da paz é claro que se você tomar todas as suas atitudes as atitudes possíveis e necessárias para uma reconciliação e ela ainda não for possível por resistência do outro você fez a sua parte mas não pressuponha que o outro será resistente vá até ele para depois saber se ele vai ser resistente ou não pode ser que a sua atitude quebre um coração desmanche um coração que está endurecido e mova ele também a perdoar então não pressuponha não adianta falar com fulano fulano é muito cabeça dura vai lá e fala primeiro insista com ele pelo perdão não pela briga pelo perdão pela reconciliação não tenha medo então do juízo dos homens mas tenha medo do juízo de Deus isso tudo nos incita a não viver em aparência mas viver de profundidade de verdade o ensino de Jesus com o paralelo dos mandamentos é justamente esse de que a gente precisa viver com o coração cheio de amor reinando o amor a presença do Senhor a transformação verdadeira dentro de nós para que os nossos pensamentos sejam remodulados não só as nossas ações mas para que os nossos pensamentos remodulados remodulem também as nossas ações todas eu quero terminar aqui lendo um texto com você que está lá na primeira carta de João no capítulo 4 que fala um pouco sobre essa questão do relacionamento a lição que nós queremos fechar hoje é justamente essa questão do valor dos relacionamentos da manutenção deles do pedido de perdão fugir do insulto e fugir dos pensamentos que são maledicentes olharmos para a lei do Senhor com mais profundidade do que a norma mas lembrarmos que foi um Deus relacional que as instituiu e essas normas fazem sentido correspondem as nossas necessidades diferente da lei dos homens que às vezes não suprem as necessidades resolvem para uns e não para outros a lei de Deus atendem todas as necessidades de todo ser humano que se achega a elas em obediência se você não ama o Senhor a quem você não vê você não tem como se relacionar com aquele que você vê desculpe se você diz que ama o Senhor quem você não vê ame aquele que você vê demonstre isso pelo amor que você vê não dá para você viver numa vida dividida em brigas em problemas de relacionamento e querer vir adorar ao Senhor com honestidade é justamente isso que vai dizer então esse último texto que nós vamos ler sobre o amor de Deus e quem ele é eu vou ler a primeira carta de João capítulo 4 versículo 5 a 21 e com isso eu encerro a minha aula deixa eu dar mais uma olhadinha aqui se alguém fez algum comentário me empolguei aqui acabei não olhando muito bem a Mariana falou aqui para nós ser permissivo e achar que está salvo pela graça sem exercer o cristianismo é porque não entender o que é crer em Jesus e o que está na lei certo certíssimo Mariana não podia ser mais precisa se a gente acha que não precisa seguir aquilo que a lei de Cristo fala é porque a gente não entendeu o que a graça fez no nosso coração a lei deixa de ser um peso e passa a ser um prazer a obediência então aqueles que vivem nesse aspecto da graça irresponsável não entenderam a verdadeira graça não compreenderam vamos ler então para a gente encerrar aqui deixa eu dar mais uma olhadinha só no Facebook se não tem mais nenhum comentário porque Muito bem, irmãos. Desculpe, nós tivemos um probleminha aqui. A pilha do microfone terminou. Mas já vamos dar prosseguimento para a gente fechar a nossa aula. Vamos ler aí a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 em diante. Que diz assim para nós. Versículo 5, desculpe, em diante, diz assim. Eles procedem do mundo por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, disse Deus, de tal maneira nos amou. Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A regência aqui, ela é feita pelo amor. O amor é que rege os nossos relacionamentos. O amor de Deus, não o amor que a gente produz nas nossas próprias ideias, aquele amor que se diz hoje em dia que acaba, o amor de Deus não acaba. O amor de Deus permanece e ele nos inunda de tal forma que nós não conseguimos viver em relação conturbada com o nosso irmão. Nós queremos a reconciliação, devemos ansiar pela reconciliação e o amor ao nosso próximo. Amitia ela que nos disse, meu irmão me ofendeu e não me pediu perdão, eu devo perdoar sem ele ter pedido perdão. Verdade, verdade. O perdão, ele depende de nós, não depende do outro. Não posso condicionar o meu coração às atitudes do outro. Se eu tenho a transformação do Senhor Jesus, eu tomo a iniciativa de perdoar, né? E vou em direção a ele. Ele me ofendeu, eu sou a vítima da situação, mas ainda assim vou atrás da reconciliação, porque eu valorizo as boas relações em amor, no amor do Senhor. Que o Senhor nos ajude a lutar contra o pecado, a lutar contra o insulto, a lutar contra o ódio que às vezes se cultiva no nosso coração contra o nosso irmão. Que nós possamos nos entregar por completo a vida de obediência ao Senhor com alegria e com amor. Para que o nosso culto faça sentido, para que a nossa oferta faça sentido, para que a gente possa chegar a Deus com o coração completo, não pela metade. Mas que nós possamos oferecer ao Senhor um verdadeiro sacrifício com as nossas vidas, né? Sacrifício vivo, que é agradável a Deus, nosso culto racional, como diz lá em Romanos 12. Vamos orar? Quero orar com você, agradecer pela sua presença, pela participação de cada um. Uma bênção mesmo ter vocês aqui, a gente aprender junto sobre a palavra. E na semana que vem nós continuamos com mais um trecho dessa série do Sermão do Monte. Que Deus nos abençoe e nos ajude para nós chegarmos lá. Eu quero lembrar você que às 19 horas nós temos o culto, a transmissão do culto online. E você está muito convidado a participar conosco também. Nós ainda não podemos ter pessoas aqui presentes, mas você pode acompanhar através desse mesmo canal aqui no YouTube. E também pelo Facebook você pode acompanhar a transmissão do culto da noite. às 19, não, me corrigindo aqui, às 18 horas, né? Às 18 horas. Devido ao decreto nós precisamos fazer mais cedo, para terminarmos aqui mais cedo e não estarmos em horário indevido na rua. Então, às 18 horas a transmissão, tá bom? 18 horas hoje, às 18 horas o culto de adoração. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Mais um tempo de ensino e aprendizado da Tua Palavra. Obrigado pela Tua direção, o Teu cuidado sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nos protege e nos abençoa. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Perdão porque nós pecamos, Senhor. E às vezes a gente consegue conter os nossos atos, mas os nossos pensamentos, que difíceis são dominá-los. Mas isso nos lembra da total dependência que nós temos do Senhor. Que fora do Senhor não há salvação. Eu não consigo produzir salvação para mim mesmo, porque eu não tenho a capacidade de dominar os meus pensamentos. Mas pelo Santo Espírito do Senhor, nós cremos, Deus, que podemos ser, sim, transformados. Os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas ideias. Todas elas podem viver submissas à vontade do Senhor, à Sua Palavra. Então dá para nós a fome e sede da Tua Palavra, para que ao conhecermos mais do Senhor, possamos entregar ainda mais as nossas vidas ao Senhor. E viver uma vida de retidão, de reconciliação, de pureza, de harmonia. Não só com o Senhor, mas também com o próximo, como consequência natural, direta da nossa relação com o Senhor, que nos transforma. Pai, se o Senhor nos recebe, se o Senhor nos aceita, se o Senhor nos perdoa, quem somos nós para não perdoarmos a ofensa do nosso irmão? A nossa ofensa é cruel contra o Senhor, o Senhor derrama de amor sobre nós. Então que nós tenhamos o mesmo padrão e possamos derramar do Teu amor sobre a vida de outras pessoas, não carregando ódio, não cultivando, Deus querido, pensamentos ruins contra o outro. Não tendo aquele desejo de morte contra o outro, desejo de ofensa, de repulsa, mas que nós possamos buscar a reconciliação com maturidade com aqueles que estão ao nosso redor. Sejam eles cristãos, sejam eles não cristãos, sejam eles crentes no Senhor ou não. Nós, como filhos do Senhor, queremos agir de maneira diferente, transformada pelo Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude, Pai, nos ajude, para que também possamos oferecer culto agradável ao Senhor. Fala o nosso coração, ainda mais ao longo desse dia e também mais à noite, quando voltarmos para adorar ao Senhor à noite, como igreja, reunidos à distância, mas ainda assim como uma só voz que adora ao Senhor. Se faz presente aqui e na casa de cada um, na vida de cada um, transformando e abençoando o dia a dia em nome de Jesus. É que nós oramos agradecidos. Amém.